Sua vida por aí, não é tão fácil de seguir Mas a morte que você tem que ir Jesus é quem te ama e te fez Suas bênçãos ele tem pra te dar Você tem que lutar e acreditar E a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Adore a Deus Então me pode usar a tua fé Porque Jesus contigo é E bem que você pode Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é um jeito pra perder O Cristo vai vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar na vida em sua frente Deus abre o caminho E você vai passar E você vai passar E cantar de lá Se o Senhor é Deus O mar vai se enfrentar E escravidar Você tem que lutar Você tem que lutar Você tem que lutar Não pense que a vida nunca vem Só lembre que você é vencedor Você não é um jeito pra perder O Cristo vai vencer O Cristo vai vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória é pra você Deus tem Se o mar na vida em sua frente está Deus abre o caminho Não pense que a vida A gente não fez pra encerrar lá em cima O Cristo vai vencer lá Não pense que a vida O Cristo vai vencer você é vencedor O Cristo vai vencer você é vencedor